Muitas vezes, somos colocados em lugares inapropriados, mas isso não significa que Deus te abandonou e que Deus virou as costas para você. Acredite, eu não sei em que lugar inapropriado você está agora vivenciando momentos terríveis na sua vida, mas acredite, é aí que Deus vai te dar uma grande vitória. Quando eu falo em lugares inapropriados, eu me lembro muito bem de José. Foi lançado na cisterna, mas a cisterna não impediu de José ser um governador. Quando eu falo em lugares inapropriados, eu me lembro de Daniel. Por orar ao Senhor, ele foi lançado na cova do leão. Mas nem por isso, o Deus de Israel não deixou de honrar a Daniel. Quando eu falo em lugares inapropriados, eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abide Negro que foi lançado dentro da fornalha e aquecido sete vezes mais. Da mesma forma, o Deus de Israel entrou dentro da fornalha e andou com aqueles moços que nem um fio da orla do seu vestido foi queimada e nem um fio do seu cabelo. Quando eu falo em lugares inapropriados, eu também lembro muito bem dos discípulos que estavam pescando em lugares inapropriados, ao qual, quando volta para casa frustrado sem o seu pão do dia a dia, Jesus está na margem da praia. Pedindo para aquele moço lançar a rede em lugares que ele nunca lançou na sua vida. Desacreditando da palavra de Jesus, não queria ele se questionando. Mas Jesus disse, joga a rede e viverá o milagre. E deixa eu dizer uma coisa, jogue a rede em lugares inapropriados que você vai ter uma grande vitória. E tu entendeu, tu é inteligente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.